Não Desisto 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 Não resisto, não deixo de crer, Deus tem poder para fazer acontecer Não resisto, não deixo de crer, não há problema que não possa resolver Muitas vezes o diabo quer que eu pense, que o meu Deus em mim já desistiu Tenta anular o que creio e o que vivo, mas Deus não deixa filho seu no prejuízo Não resisto, não deixo de crer, Deus tem poder para fazer acontecer Não resisto, não deixo de crer, não há problema que não possa resolver Não resisto, não deixo de crer, Deus tem poder para fazer acontecer Não resisto, não deixo de crer, não há problema que não possa resolver Eu nunca vi Deus de um filho se esquecer, nem fraqueza encontrei no seu poder Com esse Deus eu enfrento vendavais, em vez de fraco fico forte muito mais Não resisto, não deixo de crer, Deus tem poder para fazer acontecer Não resisto, não deixo de crer, não há problema que não possa resolver Não resisto, não deixo de crer, Deus tem poder para fazer acontecer Não resisto, não deixo de crer, não há problema que não possa resolver Tudo posso naquele que me fortalece O que é que você acha?